beleza aqui hoje temos um spinner um de cada um diferente do outro esse aqui é mais simples, tem um rostinho para crianças mas tipo 4 ou 5 anos muito legal, esse aqui também é bem bem simples só que ele é um pouco mais pesado e roda mais rápido também, esse aqui ele é via bluetooth, tipo ele toca música, caixinha de som, olha esse botãozinho aqui, segura muito legal esse aqui só que eu não vou testar agora, estou usando o celular para fazer a gravação para vocês aqui mas ele toca até que alto, muito bom esse aqui é de led, segura aqui deixa eu ver, é aqui, segura aqui é só led, tem vários desenhos esse aqui é o homem de ferro que fala, olha que bacana, esse aqui é legal para colecionar mesmo, nossa que muito legal, aí ó beleza, isso aí foi só uma apresentação para vocês verem um tipo, um de cada, tem outros tipos, é só o que eu vendo aqui a partir de 10 reais ó, 10 esse aqui é 20, 20, não aliás, esse aqui é 25, esse aqui é 20, esse aqui é um pouquinho mais caro esse aqui é 30 reais, que a qualidade dele é melhor e ele vem com a caixinha dele também tá, aí ó, beleza, forte abraço aí tá, aí ó, beleza